Pessoal, olha eu aí, menino, é o Marieiro da Estrada, novela da vida real. Eu sou, eu sou o Marieiro da Estrada, eu sou, eu sou o Marieiro da Estrada. O hostel é o meu refúgio, o meu descanso, onde eu durmo, com a mesma proteção, chegando ao meu destino. Eu vou passar só, sua carga vai chegar, com amor e com carinho, nada vai se estragar. Eu sou, eu sou o Marieiro da Estrada, eu sou, eu sou o Marieiro da Estrada. É isso aí pessoal, aproveitar aqui antes de sair de viagem aí, fazer mais uma daquela viaçaca da Ortega Logística. Vamos dar um grau no caminhão, né? Eu vou dar um grau na gabine do caminhão e aproveitar enquanto a gente vai dar um grau na gabine do caminhão. Eu vou, eu vou aproveitar o momento, tá? Vou aproveitar o momento que eu estou dando um grau na gabine do caminhão aqui e fixar aqui o que eu ganhei, cara. Fixar aqui o que eu ganhei do meu amigo lá, ó. O Lúcio, do canal Anailei Lúcio, do Jacaré, né gente? Eu vou botar aqui depois, se eu continuar com ele. Mas, deixa eu botar lá, que eu arranjei um lugar especial para colocar, tá? Deixa eu ver se eu vim do Lúcio, isso aqui. Então, deixa eu pegar o detergente aqui. Lúcio, água, pegar a esponjinha, o detergente e vamos lá. Eu vou colocar, vou colocar esse adesivo aqui, ó. Um lugar muito especial, tá gente? Um lugar que aonde eu estiver indo, aonde eu estiver viajando, para o país todo, quem chegar na minha traseira, vai... Quem chegar na minha traseira, vai ver o adesivo do parceiro aí, ó. E vai acessar o canal do Anailei Lúcio do Jacaré. E quem sabe eles acessando o canal lá, eles vejam o meu vídeo e acessam o meu também, né gente? Então, vamos ver se eu consigo botar esse adesivo aqui do Lúcio, que ele me deu com tanto carinho lá em Vila Velha, no Espírito Santo. Mas tá meio ruim de tirar isso aqui, que eu tô com a mão molhada, mas a gente já tira. Deixa eu ver se eu consigo. Ah lá, isso aí. Complicado. Aí, pessoal. A gente vai fazer mais uma viagem daquela da Ortega Logística, com várias entregas, tá? Depois eu posto o vídeo para vocês. Então, eu vou colocar aqui, ó, Lúcio. Olha onde vai ficar aqui o adesivo aqui, ó. Você que está visualizando o meu vídeo aí, ó. Não esquece, entra lá no canal. Anay, Lê e Lúcios do Jacaré. Hã? Anay, Lê e Lúcios do Jacaré. Dá uma acessada lá no canal. E deixa eu pegar um paninho para passar por dentro. Vamos lá, gente. Vamos e vamos. Tá? Sempre que eu vi esse adesivo de gosto, um dia eu falei, hein? Se eu ganhar o adesivo dele, já tem até um lugar para colocar. Aqui, ó. Um deles vai ficar aqui, ó. Tá? Bem guardadinho. E é aqui que ele vai seguir de viagem. Aí, o pessoal passa atrás. Já vai olhar que tem o canal da Anay, Lê e Lúcio. E já vão lá. Vão acessar o canal e vão se inscrever no canal. Anay, Lê e Lúcios do Jacaré. Lúcios, Anay, Lê. Um forte abraço para vocês. Vim aqui só para gravar esse vídeo. Agora eu vou sair com mais uma viagem da Ortega Logística. E vão acompanhando aí pelo Face que vai ter as fotos. Pelo Face do Marinha da Estrada. Vai ter as fotos. E no YouTube vai ter os nossos vídeos das nossas viagens aí, ok? Pessoal, se você não é inscrito no canal, inscreva-se. Vai ali, clica em inscrever, dá um like no canal. Acione o sininho para receber as notificações. E se você já é inscrito, um forte abraço para o Marinha da Estrada. A todos vocês que estão visualizando esse vídeo, um forte abraço para o Marinha da Estrada. Ok, pessoal? Fiquem com Deus e que Deus os acompanhe.